Oi gente, tô de volta e olha esse cabelo, já tá limpo e higienizado, foi tratado antes, mas o que eu quero dizer pra vocês é que ela tem histórico de química, alcalina, né, que foi o permanente afro há oito meses, nove meses atrás. Desde então ela parou de fazer e veio cuidando do cabelo, a gente fez o teste de mesh uns 20 dias antes do procedimento final e sim, o cabelo passou no teste com a Perfecta da Borabella, deu super certo. A Perfecta, ela é livre de formol, vocês já sabem disso, né, mas ela tem um blend de 12 óleos leves e nobres, mais 19 aminoácidos. Então, assim, pra um cabelo já processado, pra um cabelo que já vem com histórico de química, um cabelo crespo, ele geralmente precisa de mais lipídios, né, de mais nutrição. Então, eu escolhi a Perfecta por esse motivo nesse cabelo, tá? Ela tem um blend de 12 óleos, que é o óleo de argã, carité, semente de algodão, óleo de coco, macadâmia, óleo de chá verde, óleo de camomila, óleo de aloe, óleo de cálamo, óleo de mirra, óleo de oliva e óleo de canela. Mais os 19 aminoácidos estruturais essenciais pra fibra capilar do cabelo, tá bom? Olha só, a pausa foi de uma hora e meia, depois a gente fez o enxágue, praticamente de 100%, tá? Usei proteção térmica, precisei passar a proteção, tá? Porque a parte onde já tem a química, ele é muito fácil de alisar, né, Porque o permanente afro é a base do tio glicolato, né, Então, ele já faz essa amolecida na fibra capilar. Então, o alisamento, o ácido, ele consegue ter uma ação muito boa. Então, consequentemente, a gente foca mais, assim, da raiz até o meio, né, Mais vezes a prancha e no comprimento, não muitas vezes. E também a gente não trabalhou a temperatura máxima nesse cabelo. Isso é muito importante dizer pra vocês, tá? Não foi usado a temperatura máxima, porque é um fio extremamente fino, tá? E tem coloração também. Então, quer dizer, ele já vem com histórico de permanente afro, de coloração. E aí, estávamos fazendo uma terceira química orgânica, né, De ácido glioxílico. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Então, não utilizamos a temperatura máxima da Velox, tá? Quando o cabelo é muito fino, evita usar a temperatura máxima. Faça uma avaliação capilar, faça o teste de mecha, Verifica o que você precisa trabalhar no cabelo, O tempo de pausa que você vai precisar deixar. Tudo isso, você vai verificar no seu teste de mecha, Naquela sua avaliação, que é muito importante, tá? A Perfecta, ela tem uma fórmula com matéria-primas importada. E isso faz muita diferença, porque é de extrema qualidade. E eu gosto muito de trabalhar com produto, Que a marca em si, ela pensa no seu consumidor, né, No seu profissional cabeleireiro. Ou até mesmo aquelas clientes que gostam de arriscar e comprar o produto e fazer sozinha, sabe? Eu, Sheila, tanto o meu lado profissional como o pessoal, Eu não indico ninguém fazer química sozinha em casa. Nenhuma simples coloração eu não indico. Por quê? Até uma coloração você pode danificar a fibra do cabelo, O cabelo fica manchado, Porque a pessoa não consegue fazer direito sozinha, né? E a progressiva é a mesma coisa. Talvez ela consiga aplicar bem, Mas os outros passos, principalmente na parte de trás, Ela não vai conseguir fazer. E não tem aquela sacada, Não tem aquele conhecimento da estrutura capilar, Não sabe se pode fazer química. Já aconteceu muito de... A cliente vem de longe, E ela vem crente que o cabelo dela vai passar um teste, Porque pra ela o cabelo dela tá saudável. E aí eu faço o teste de mecha e o cabelo quebra. O cabelo não passa. Então, assim, as clientes, Elas não conseguem saber se o cabelo está saudável ou não. Ainda mais se tratando de um cabelo crespo, De um cabelo afro, Que é um cabelo que tem muita porosidade. Então, assim, às vezes, Elas não conseguem identificar. Então, pra elas tá saudável. Ou muitas vezes elas acham que não tá saudável, E vem, faz o teste, faz a avaliação e passa no teste. Por quê? Porque não conseguem identificar As necessidades do fio. Então, a gente também tem que orientar muito, né? Nessa questão, tá? E a Perfecta, ela entrega um resultado maravilhoso, Como eu tô mostrando aí pra vocês. Eu sou apaixonada. Ela é uma progressiva de passo único. Que tem depantenol, Que tem queratina hidrolisada, Tem extrato de tamarindo. Então, assim, ela tem muita coisa, Além dos 19 aminoácidos, Dos óleos. Então, assim, é, assim, Uma das minhas mais queridinhas aqui no meu espaço. Que eu gosto bastante de usar. Eu gosto de coisa prática e rápida. Então, se ela é passo único, Eu prefiro passo único. Principalmente pros retoques de raiz, gente. Progressiva de passo único. Pra mim, é vida. Nos meus retoques de raiz. Porque as minhas clientes já vêm com o cabelo limpo, Bonitinho, do jeito que eu aconselhei. Chegam no meu espaço, Só faço a aplicação do ativo naquela raiz crescida. É muito rápido de fazer. Por quê? Porque eu já tenho o meu protocolo de retoque de raiz. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Tem que saber escolher o seu ativo. Você tem que saber fazer essa avaliação, tá? Eu cortei esse cabelo. E vai ter uma transformação final. Aí, depois desse pedacinho que eu tô mostrando pra vocês. Eu não mostrei a lateral pra vocês, gente. Porque ela não queria que aparecesse o rosto dela, tudo, né? E eu gosto de respeitar quando a minha cliente deixa gravar tudo, eu gravo tudo. Quando ela pede pra eu mostrar o mínimo possível, é isso que eu faço. E o cabelo ficou perfeito. E vocês vão ver agora, gente. Mas eu quero pedir, se inscreva no canal. Se não for inscrito, chegou aqui. Eu sou Sheila Gimenez. Sou cabeleireira há mais de 14 anos. Premiada prancha de ouro em 2022. Prancha diamante. E é profissional expert da beleza, tá? Então, assim. Amo meu trabalho. Sou especialista em alisamento. Também trabalho com mecha. Sou formada em colorimetria. Estamos na Unitaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. E o nosso contato para agendamento está lá no nosso Instagram, que é arroba Sheila Gimenez. Agora, fala pra mim se esse cabelo não ficou um luxo. Ela ficou encantada com o resultado do cabelo dela. É um cabelo que eu consegui fazer um chanel reto e desfiado atrás sem ficar marca. Por quê? Porque a gente tem que ter esse olhômetro, essa olhar e ver se vai dar certo, se não vai. Então, essa estrutura de cabelo finíssima me permitiu fazer esse corte e ficou perfeito, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.